E o Cruz, comi comida gostosa, mas senti falta da culinária daqui. Que bom também, todos sentimos a sua falta. Passear é muito bom, né Regina? Passear é muito bom, mas eu não posso deixar de falar. Pamela Domingues, parabéns pelo excelente trabalho. Foram 15 dias que ela segurou a peteca com galhardia, né? Fiz um programa com ela também, foi muito bom. Só elogios, parabéns Pamela e muito obrigada. Mas comi coisa diferente, desde beira da praia até restaurantes mais sofisticados. É legal, né? A gente até se permite umas coisas diferentes e gostosas, né? Mas eu senti falta dessa culinária nossa aqui. Você sentiu? Senti. Nossa comidinha do dia a dia? Isso, dessa culinária gostosa que a gente faz em casa, não vou mentir. Você vai fazer uma milanesa recheada? Exatamente. Peguei aí um bifão de coxão mole, viu? Ah é? É, porque a gente tá, estamos vendo assim uns preços exorbitantes de carne. E a proposta hoje é mostrar que com corte de segunda, a gente consegue fazer aí um prato muito... Uma culinária de primeira. É isso aí, pronto. Matou. Exatamente isso, Regina. Vou dar os ingredientes então. Milanês, a recheada dele, Júlio Cruz, que é chefe de cozinha. Você vai precisar então para o bife. De dois bifes grandes, de coxão mole. Dois dentes de alho, ralados. Sumo de um limão. Três colheres de sopa de azeite e sal a gosto. Para o recheio, 150 gramas de bacon, torradinho, fatiado. 150 gramas de queijo, mussarela. Duas batatas cruas e raladas. Sal, noz moscada e pimenta calabresa a gosto. Para empanar, você vai precisar de uma xícara de farinha de trigo. Dois ovos batidos. Três pães franceses, duros e ralados. E óleo para fritar. Essa cobertura cremosa que está linda. Feita com um copo de requeijão. 200 gramas de mussarela. Meia colher de café de açafrão fresco ralado. Finalizando com três colheres de sopa de manjericão picado. Mas tem uns legumes aqui de brinde, hein? Tem, você viu? Eu trouxe, está ali do lado. Não está na receita, mas é algo assim para compor. E essa vagem... Ah, é uma vagem. É, eu comprei naquele mercado municipal que tem em frente ao Mercadão. Você já falou desse mercado aqui? É, eu fugi. É, vagem oriental chinesa. Eu achei tão bonito. Eu falei, nossa... Eu não sei se você já comi. Eu não tinha comido ainda. É uma banca que tem lá de produtos chineses. Sei. Orientais, né? E aí eu falei para você, nossa, que ervilha torta diferente. Aí ela falou... Não é ervilha torta. Não é ervilha torta. É vagem chinesa. Que legal. Eu falei, mas refoga assim, fica gostoso. Ela falou, fica, leva, meu filho. E eu levei. Você colocou vagem, cenoura... E shiitake. Mini shiitake. Mas isso você vai ensinar a gente a fazer também, né? Sim. É uma coisa muito simples. É algo assim, muito simples. Perfeito, meu querido. Bora? Bora na receita, então vamos lá. Sim. Eu vou começar já tratando... Sandrinha, por favor, o bolo. Sandrinha. Grande Sandrinha. Grande Sandrinha. Chorou de saudades de mim, Sandrinha? Eu tenho muita saudades. Oi, tudo bem? Oi, pessoal. Oi, fofa. A gente sentiu falta de vocês. Eu sinto também de vocês. Quer que eu pegue a água pra você? Eu quero sim. Ó. Aqui, pessoal, eu vou usar... Peraí, deixa eu ralar aqui. Eu vou ralar duas cenouras cruas. Já vou tocando, hein, Regina? Por favor. Duas cenouras cruas. Depois você rala na hora, eu não deixei ralado porque ela escurece, né? Uhum. Aí fica legal. Aí você bota, aí você tenta colocar... É, batata, gente. Eu falei cenoura, onde eu tô com a cabeça? E eu concordando, eu concordando. Cenoura, obrigado, Vitor. Sempre atento. Você tá bem arrumado hoje, né, Vitor? É. O Vitor tá numa elegância, o Vitor. Você tá de dieta, Vitor? Tá bonito. Tá amando. Ele tá amando. É mesmo, Vitor? Amando... De bastante, assim. Amando o chefe. Bom, você pega duas batatas cruas, descasca e rala. Porque isso aqui a gente vai precisar pro nosso recheio. Porque a gente quer um recheio assim gordão, bonitão, mas também a gente não quer gastar muito, quer ter coisa gostosa. Mas sabe o que é, Júlio? Olhando assim, a gente não imagina que tem recheio. Não, né? Não. É, mas tem. Sendo bem sincera. Mas tem que ter um recheio. Mas tem, né? Tem. Aí, foi. Sandrinha, por gentileza. Bem raladinha. Bem raladinha. No ralo grosso, hein? Legal falar. Aí, nós vamos colocar isso aqui pra cozinhar. Rapidamente. Por quê? Porque o tempo que vai ficar fritando os bifes, não dá tempo dela sair do cru pra algo já pronto, né? Tá. Por favor, Sandrinha. Deixa eu bater uma água aqui na mão. Pronto. É isso. Batata ralando. Agora, Regina, nós vamos começar com o bife. Vambora. Dois bifões bonitões, ó. Cochão mole. Vai cada bifão bonito, hein, pessoal? Uhum. Legal? Seu açougueiro facilmente vai encontrar pra você. Pode ser outros cortes de carne, mas a ideia mesmo, a sugestão é que você tenha algo com um precinho mais acessível. Nós vamos colocar sal. Você sabe que ontem eu fui fazer feira? Sim. Eu achei o preço do tomate em conta. Baixou bem... Três reais. Baixou bem, bem. O quiabo não tem jeito, né? É. O quiabo, vinte e nove reais, o giló caríssimo. Então. Falei, gente, quiabo caro, o giló caro. Quiabo, o giló tá difícil. Olha o que eu vou colocar, limão na carne de boi. Não é muito comum o pessoal usar mais no frango. É, limão cravo. Limão cravo. É, comprei lá também no mercadão. Olha o limão cravo aqui, pessoal. Sandrinha, dá aquele... Como é cheiroso esse limão, né? Muito. Olha, gente. O limão cravo tá na época, viu? Pode comprar que tá num preço bom. Eu paguei, acho que foi quatro reais o quilo. Mas tem que usar logo, senão ele parece que enferruja, não é? É. E aí ele começa a estragar a validade dele. É. É muito curtinha. É. É muito curtinha. Coloquei sal, o bife e o alho. Ah, eu vou pôr umas gotinhas de limão na água. Vai colocar. Ah, põe, põe. Põe que você vai gostar. Agora eu vou fazer isso aqui no outro. Aliás, já podia ter feito aqui mesmo. Você gosta também assim na água? Gosto e também muito sol, muita praia, tá? Minha garganta tá pegando um pouquinho, sabe? É. A gente abusa, né? Tá vendo? Podia ter trazido sabe o que pra você? Hum. Gengibre. Eu não trouxe. Eu tomei gengibre em casa. Não, mas se preocupa. Você tomou? Então tá bom. Vamos lá. Esse bife aqui vai ficar de lado, que tá temperado. E esse outro aqui, ó. Pra gente poder trabalhar. Vamos fazer o contrário. Vamos botar esse... Pera aí. Esse aqui e esse aqui. Isso. Aí a gente vai rechear. Vamos já ir pro recheio. Moleza. Pro recheio, eu vou escorrer já essa batata, porque é muito rapidinho. Ela quando tá crua e ralada, rapidamente ela... Eu vou pra aí mesmo, Sandrinha. Ô, Júlio, ficou só na água, sem sal. Sem sal, zero sal. E água, fogo alto? Fogo alto. Tá. Começou a fazer essa espuminha aqui, gente? Ah, legal. O amido ele vem todinho aqui, ó. Ficando, espumando em cima. Tá pronto. É jogo rápido. Segura. Segura, por favor. Obrigado. Obrigado, Sandrinha. Aí, olha só que legal. Isso. Agora eu vou precisar aqui. Agora, é o seguinte. Essa batata, ela tá com muita água. E aí, a gente precisa dar uma escorrida. Você vai pegar um pano. Olha isso aqui, pessoal. Pera aí, vamos fazer o serviço direito. Ó, vai colocar ela no pano. Ah, vai espremer. Vou espremer, obrigado. E aí, eu vou espremer. Olha aqui, molezinha. Olha o tanto de água que a gente tá evitando de ir pra nossa receita, tá vendo? Uhum. Nesse caso, pra nós não é bom. Mas vem aqui, dá aquela torcidinha, ó. Usa um pano, usa a luba, cuidado, tá quente. Isso que eu ia falar. Não tá apelando isso, Júlio Cruz? Júlio Cruz, e seu perfil, menino? Puta, Regina, puta, Regina do céu, o inferno na minha vida, que foi isso, menina? Nossa senhora, aborrece, eu nunca pensei que eu tivesse um aborrecimento tão grande. Me avisaram, Regina, avisa o chefe Júlio Cruz que deve ter hackeado o perfil dele, não sei o que, não sei o que. Eu falei, ai, meu Deus do céu, o que eu faço? Logo depois você falou. Foi, porque eu percebi. Fizeram uma palhaçada. Palhaçada. Roubaram o seu perfil e começaram a vender coisas falsas. Então, bando de canalha, mas não basta roubar o perfil ainda, que é alisar todo mundo. Roubaram o meu perfil, meu Instagram, do dia 1 do 7 a 20 do 7. Aqui de 22, de 2022. E aí, postaram equipamentos eletrônicos e imóveis muito baratinho, mas muito baratinho, que é um preço que não dá, né, gente? Também a gente precisa desconfiar, hein? Esmola demais, o santo desconfia. 20% do valor, fala sério, não dá. É, Playstation, quer dizer, uns videogames, uns negócios tudo assim, entendeu? Enfim, o que que acontece? Obrigado, Sandro, eu vou precisar desse... Não, eu preciso desse aqui mesmo. Água despreza? Água despreza. Manda fora, a gente vai usar de novo. E aí, começaram a vender um monte de coisa, o pessoal, infelizmente, teve gente que caiu, comprou. Eu, quando percebi, no primeiro dia, já fiz um... Boletim de ocorrência. É, o boletim de ocorrência na delegacia online, né? E depois eu fui na delegacia, em outra delegacia, fazer outro. Olha, eu notifiquei os caras no Instagram. Olha, eu fiz de tudo, Regina, de tudo. Esqueitou a cabeça, hein? Nossa Senhora, você gasta tempo, se preocupa com as pessoas. Olha, mostra como ficou. Enfim, tudo resolvido agora. Agora sou eu, gente. Pode acessar, pode voltar. Mas, uma observação interessante. O Júlio mandou, ele disponibilizou o número do boletim de ocorrência, todos os dados, caso alguém precise. Eu recebi. É, eu... Obrigado. Eu fiz isso, gente, porque caso alguém tenha sido lesado, esse boletim de ocorrência que eu fiz, que eu também fui lesado, fizeram um uso indevido da minha imagem. O primeiro lesado fui eu. E aí, eu botei lá o B.O., se alguém precisar, tá lá nas minhas mídias sociais. E tomara que não aconteça nem comigo, nem com ninguém, porque... O pessoal que não tem o que fazer. Uma fé. Ah, não, mostra como ficou. Por favor. Jesus. Lá pra... Vamos lá, gente. Ó, tudo soltinho, ó. Tá vendo, ó? Escorrida. Parece até macarrão. Isso, tá vendo como tá clarinho? Porque tá cozida, ela tá tipo al dente, semi-cozida. Agora sim, ela vai terminar lá dentro dos bifões. Aqui eu botei por a tempera com sal, noz moscada, sai batatinha, noz moscada, nesse ralador que a Sandrinha falou que eu tinha que usar, que é muito chique. Eu acho. É. Eu tava usando um de ralar lenha. É, de ralar lenha. Aí a Sandrinha, imagina, Júlio, nós somos chiques. Temos os utensílios corretos, né, Sandrinha? Foi. Vamos usar. É. Sandrinha e Vítor, eu vou falar assim, não fossem eles na minha vida. Ave Maria, eu já tinha partido dessa, eu fiz em sábado de um monte. Sal, pimenta e noz moscada, a gente vai misturar. Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. Bolezinha? Isso aqui, o negócio da batata, gente, além de ser muito gostoso, que o primeiro passo é esse, tem que ser gostoso. Ele vai render, que é a beleza. Já pensou você ter que enfiar um monte de parmesão desse aqui no seu bife? E deve dar um toque diferente dessa vela raladinha, assim. Dá, dá. Aí a gente vem aqui, ó, dá outra apertadinha que vai que ficou alguma coisa, ó, tá vendo? A gente não quer essa água de jeito nenhum, hein? Não, nós não queremos água. Tá. Aí nós vamos colocar assim, ó, no nosso bifão, nós vamos colocar aqui, ó, as fatiazinhas de queijo pra fazer uma caminha. Mussarela mesmo, né? Mussarela, isso. Pode ser o queijo que vocês quiserem, tá? A mussarela foi o que eu trouxe. Aí a gente vem aqui com a batata, ó. Gente, mas vai fazer um recheio? É, não é um recheião? De respeito. Sim, 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 olha lá. Olha lá. Tá vendo? Outra torcidinha. Não pode líquido, não. Agora não é hora de líquido, não. Isso porque o pano já... Já, você viu? Eu torci bastante. Ela vai dissorando mesmo. Deixa eu bater uma outra aguinha na mão aqui, pessoal. Saí, mais volto, hein? Viu, viram? Voltei. Obrigado, Sandrinha. Obrigado. Então vamos lá. Nessa hora agora eu vou colocar uns beacons torradinhos. Ah, isso que você fala que é bacon torradinho. Como é que você torrou? Só na frigideira, sem nenhum óleo. Coloca na frigideira sem óleo, vai que vai. E aí, ó, você vem aqui, ó, coloca os pedacinhos de bacon, assim, torrado, bonitão. Ô, Júlio, um bifão desse serve o quê? Umas duas pessoas bem servidas? Ah, ou três, hein? Ou três, né? Ou três, hein? Porque é bem grandão, assim, né? E você pode fazer com a carne que você quiser. Em geral, eu recomendo... Mas serve fininha, né? É isso. Fininha pra... É, você tem que ir no açougue e faça uso da habilidade do seu açougueiro pra você cortar um bifão, assim, bonito, de colchão mole, de colchão duro. É uma carne muito boa pra se trabalhar, viu, gente? Muito boa mesmo. É, agora eu vou colocar mais um pouquinho de sal. Tudo de pouquinho, hein, gente? Tudo de pouquinho. Lembra aquela outra... Aquele outro nosso bife tava temperado? Olha, ele vai cobrir todo mundo aqui, ó. Ah! É isso, ó. Tá vendo, ó? Um sanduíche. Um sanduíche, pronto. Um sanduíche show. Tá vendo, ó? Sanduíche show, isso mesmo. Coloquei aqui. Agora a gente tá precisando empanar ele. Nós vamos empanar trigo, ovo, rosca, um garfinho aqui e a gente vai empanar. Não amarra nada? Não, não precisa amarrar, não. Dá medo, né? Dá. Eu tive medo também. É? É, mas ele foi... Mas aí deu certo. Rapidamente ele foi superado quando eu fiz o teste em casa. Ó, vou ficar com esse limão aqui, tá bom? Vou passar a tarde inteira. Tem mais lá. Não, mas é que aí depois o povo leva. Não, mas tá aqui, ó. Põe aqui. Depois o povo leva, fica aqui, ó. Aqui, ó. O da direita aqui, ó. Gaveta número 3. Gaveta R da Regina, ó. Pronto. Aqui eu não preciso temperar nada. Então nós vamos pegar esse bifão aqui enorme. Frigideira, ela tem que estar média pra muito quente, pra ir fritando. O que nós vamos fazer? Trigo, ovo e rosca, ó. Trigo. Trigo. Tão vendo, ó? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Bifão, né? Bifão. Mas tem que ter cuidado, gente. Agora é a hora de você ter cuidado. Vocês viram que na hora que eu coloquei o recheio, olha aqui, ó. Ele tá aqui no centro, ele não vai até a ponta. Eu não tinha reparado. É, a ponta tá justamente aqui já pra... Pra turma. Eu vou mesmo. Aí a Sandrinha. A Sandrinha já vem com o prato que já pensou assim, o Júlio vai lambuzar tudo. Por que você pensa isso, Sandrinha? Atenta. É. Tá atenta, tá esperta. Que mesa bonita, hein? Gostou? Agora que eu olhei. O que é aquele pão todo quadricolado? É broa de milho. Farinha de trigo com farinha de rosca. E aquele é uma goiabinha em cima? É. Ah, aquela lá. Aquelas broas lá é broa cachambu. Tem goiaba, tem com chocolate. Hum. E doce de leite. Doce de leite. Eu prefiro com goiaba. Você com goiaba? Prefiro. Nem comi, mas as três opções, se tivesse que escolher uma, eu ia na goiaba. Sério? Sério. Você gosta tanto assim de goiaba? Eu gosto. Você sabe que... Doce de leite também. Qual? Doce de leite? Doce de leite também. Com doce de leite eu não fiz ainda, hein? Mas você não fez? Acabou de falar que é com goiaba, doce de leite e chocolate, amiguinho? Eu falei? Falei tudo errado. Goiaba, sem nada e chocolate. E o que que tem com doce de leite? Nada? Nada. Ficou a ideia. Ficou a ideia. Aí você vem aqui, ó. Virou. Virou. Aperta ele, ó. Tá vendo, ó? Por isso que eu tô de luva, pessoal. Porque essa hora aqui não é hora de você pegar garfinho, não, viu? Mete a mão mesmo no negócio. Ó. Tá vendo, ó? Vocês tão percebendo a habilidade de não lambuzar tudo? Sandrinha, por favor, querida. Eu tô percebendo o tamanho desse bife. Bifão. Bifão. Se de repente você não tiver, assim, umas panelonas enormes... Isso. ...igual a gente tem aqui, ó. Corta no meio e faz com um palmo. Porque um palmo já é um bifão de responsa. Tá. E já é um baita de um bife. Ah, dá uma afastadinha, né? Mas por quê? É habilidoso? É. Mas não custa ter. Mas por quê, Regina, que você tá nessas de preocupada que eu te lambuzar? Não. Eu faço isso de vez em quando. Não. Aí, vou mandar um beijo, sabe pra quem? Pra quem? Pro Jorge, pra Aline, que são meus vizinhos. Daqui de São Paulo, de apartamento? É, não, meus vizinhos no prédio da frente. Ah, do prédio da frente? Hum, que beijo gostoso. Enquanto é que o Jorge está no posto de gasolina. Ele me reconheceu pela voz. Mas, mas... Porque eu sou irreconhecível. Fora do ar, eu sou irreconhecível, né? Você sabe? Você acha? Eu acho. Você acha? Irreconhecível. Mas a voz, não. A voz... É, aí a voz entrega. É que quando a gente vem pra TV, a gente dá uma produzidinha melhor e tal. Mas, escuta, da tua casa dá pra você falar com o cara do outro lado da rua? Não, eu tava no posto, abastecendo, conversando com o frentista, porque, né? Gosto de bater papo. Aí o cara conheceu a voz e tal. Aí ele falou, eu e minha esposa te assistimos toda a tarde. Você falou a varanda, você falava que o cara da varanda é o seguinte. Não. Dá, viu? Dá? Dá. Mas não foi o caso. Bom, agora vamos colocar pra fritar. Bora. Esse bifão aqui, vamos colocar ele pra fritar bem gostosamente numa panela com óleo. Senhor. A Sandrinha, nesse momento, já entra em desespero, já pegou pano, pegou tudo. Ó lá. Aqui você tem que tomar cuidado, gente, ó. Tá vendo? Eu tô segurando aqui, haja visto a habilidade do chefe. Vai na manha, vai devagar. Agora não é hora de fazer lambança. Na sua casa também é importante não fazer lambança. E eu vou aqui lavar. Mas quem não tem, então, uma frigideira grande, faz com pequenininha. É, faz com pequenininha, porque aí o bife é menor. Agora a gente faz, nós fazemos assim, nós, eu, Júlio, fazemos assim, grandãozãozão. Grandãozãozãozão. Porque vai ficar bonito, né, gente? Você fala, nossa, que bife grande e bonito. É. Obrigado. Esse aqui, esse aqui, esse aqui nós vamos virar. Vamos virar, porque o outro lado tá limpo, ó. Por isso que é bom ter uma tábua boa que você usa dos dois lados. Enquanto tá fritando, nós vamos pro nosso recheio. Minha querida Regina. O recheio não, desculpa, a cobertura. Vamos lá, pra cobertura, eu vou colocar o requeijão. Ah, ainda tem a cobertura. Tem a cobertura, ó. Panela. Vamos aumentar o foguinho aqui. O que você pôs, requeijão? Coloquei um copo de requeijão desse comum, de você passar no pão. Aí eu vou colocar uns pedaços de mussarela. Pode ser queijo minas padrão, fica muito bom. Gorgonzola, se quiser ficar forte, ficar gostoso, pra quem gosta fortezinho. Mas aí gorgonzola põe menos, né, Júlio? É, gorgonzola põe menos, gente. É, pelo amor de Deus, porque senão vai ficar muito ruim. Ó, aí coloquei aqui mais um pouco de mussarela. E nós vamos aqui temperar. Eu quero que aumente a Sandrinha, por favor. Ah, sabe o que eu acho que eu vou fazer nessa panela, aproveitar que ela tá ligada? Eu vou fazer aqueles legumes que eu te falei, ó. Ah, mostra pra gente, por favor, essa, como é que chama? Não é vagem, é... É vagem? É vagem, vagem chinesa. Vagem chinesa. Olha que vagem legalzinha, pessoal. Ela é mais gordinha, se vocês observarem, ó. Tá vendo? Legal, né? Parte ela no meio, fazendo um favor, pra gente ver como é que ela é. Aqui, ó. Peraí que eu tô vendo pela TV também. Olha lá. Ah! Tem um feijãozinho dentro, ó. A ervilha. Legal, super legal. Muito legal mesmo. Nunca tinha visto. Eu quando vejo coisas novas assim, eu sempre quero trazer, porque eu penso assim, poxa, eu olho toda... Eu tô sempre ligado nessas coisas novas, né? E se surpreende? Imagina a gente, né? É, eu penso isso. Que virar, de repente, a pessoa que não vê sempre... Porque eu tô toda hora andando no mercado, tudo que é lugar. Cenoura. Cenoura e agora, ó, os mini shiitaks. Ó, que bonitinho. Ó, Regina, paguei tão barato, eu paguei 10 reais, um pacote enorme de shiitake. Jura? Sério. Nesse lugar? Nesse lugar. É uma quitanda dentro do fujo. Eu não tô fazendo jabá pra esse, porque eu compro e pago. É. Eu compro e pago. O shiitake você só cortou ao meio? Só cortou... Não, eu não cortei, não. Esse grande eu cortei, né? Mas, ó, esses pequenininhos... Olha que belezinha. Esses pequenininhos eu deixei inteiro. Olha que graça. São babies. Babies. Isso, mexe aí, Sandrinha. Virou, aqui, ó. Aí eu deixei inteiro, porque eu achei que ele inteiro... A mãozinha tá limpa. Sim. Obrigado. Vamos lá. O nosso bife tá lá. Esse bife, ele não vai chegar a ficar pronto, porque ele vai levar, gente, quase 10 minutos de cada lado, porque é um bife alto, mas eu tenho ali no forno que tá pronto. Mas, então, ó, deixa 10 minutinhos de um lado, 10 minutinhos do outro. Isso. Não precisa ir pro forno. Não precisa ir pro forno. Tá no forno aqui só pra gente comer quentinho. Exatamente, só por isso, ó. E aqui, ó, depois que a mussarela dá aquela derretida boa, eu quero dar sabor e cor. E aí eu vou pegar o gengibre ralador, por favor. Gengibre? É, pode ser. Gengibre? Ô, nossa, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, amigo telespectador? Isso não é gengibre? Foi a água. Foi a água, hein? A água. Foi a água e açafrão. Açafrão fresco, ó. Açafrão da terra, ó. Esse aqui, ó, pra quem não sabe, ó, ele tá com casca, mas eu lavei, viu? Ó, olha que bonitinho que fica lá embaixo na panela, ó. Vou subir aqui só pra vocês verem. Tirar meu carecão da frente. Maralhinho ou maralhinho? Não, e eu tô botando o negócio no cabelo, tá crescendo, viu, gente? Daqui a pouco vocês vão ver o Júlio cabeludo aqui na televisão. Nossa Senhora. Vou ficar parecendo, sabe, anos 90, quando tinha aquele cabelão? Eu era cabeludo, antigamente. Ninguém lembra. Você tem uma foto? Não, eu não tenho foto, porque o pessoal diz que é coisa na minha cabeça, que eu não era. Mas eu era. Na época que o leão tinha os cabelos pretos, também tinha os cabelos compridos. Você tinha os cabelos compridos. É. É, aqui, vamos temperar, gente, ó. Ó, os legumes chegarem. Os legumes só no azeite. Só no azeite e sal. Uma pimentinha do reino. Isso é o famoso puxar no azeite? Isso, saltear, puxar no azeite, exatamente isso. Pronto, ó. Tá todo mundo pronto. E agora nós vamos servir o nosso prato. Aonde, querida Sandrinha? Nós vamos servir o nosso prato? Uma travessa bonita? É. Pode ser aquela. Pode ser essa aí, que é essa aí? Essa é bonita, não é? Tá pronto, ó. Bom, acabou de fritar, coloca na travessa com o molho e os legumes. Isso. Porque aqui não vai dar tempo dele acabar o bife. Pronto, aí. Vamos servir aí. Deixa eu pegar aqui o nosso prato. Pode desligar tudo aqui, Sandrinha, por favor. Desliga a turma aí, senão vai sapecar. Não, não. Ele não tá pronto ainda. Ó. Bifão bonitão, carnudo, gostoso. Coisa boa mesmo de ver. Em casa eu também posso fazer isso. Faço o bife antes e deixo no forno. Pra servir quentinho. Pronto, pra você receber seus convidados. Pode ser sim. Né? Aí você vem aqui, ó. Com toda a delicadeza, glamour. Bonito, hein? Muito bonito. Esses aqui você não vai pegar? Eu vou pegar também. Cuidado, tá quente, Regina. É. Vai voltar sapecando o dedo aí, já pensou? Não vai pegar nem bem pra mim. Já queimou a apresentadora assim no primeiro dia de retorno. Queimou a Regina. Queimei a Regina. Nossa, ele queimou a Regina. Nunca mais ninguém vai lembrar nada de mim. Só vai lembrar que o queimou a Regina. Nessa hora você vem aqui com aquele creminho, ó. Gostoso. Esses pontinhos são o açafrão e o manjericão, sabe? Exatamente. O açafrão e o manjericão. Aí você dá aquela espalhada. Ah, ficou bonito. E aí você vem aqui, ó. Ficou bonito. No raminho. E usa toda a sua delicadeza, que cada um tem a sua. Eu não tenho muito, mas o que eu consigo... Não, tem sim, Julinho. Tem, ó lá. Tá vendo? Tem sim. Não tá? Tem sim. Tá, né? Obrigado. Você é sempre muito gentil e delicado. E agora nós vamos cortar pra mostrar o recheio. Isso. Eu ia falar, precisa cortar. Vamos lá. Todo mundo junto, hein? Porque a gente quer ver. Cadê? Aqui. Vamos lá. Vamos dar uma cortada aqui. Obrigado. Ó. E agora eu vou passar pra essa tábua. Vocês acham que passar pra tábua é bom pra vocês aí? É. É, vai precisar passar pra algum lugar. É bom. Aqui. Eu tô sem prato aqui, Sandrinha. Quer o prato, Sandrinha? Sandrinha vai me arrumar um prato. Obrigada, meu... Aqui. Pronto. Aqui, ó. E é isso, gente, ó. Aí a gente vem aqui e tem um bifão. Servem três pessoas. Bonitão. Que delícia. E tá todo mundo... Opa. Tá todo mundo aí. O bacon, a mussarela. A batata. A batata. Ah, é a batata, né? A batata aqui, ó. A batata também tá aqui dentro, ó. Ai, Júlio. É, aí você tem que cortar bonitinho. Vai fazer a lambança igual tá fazendo. Eu tava indo bem. Você ouviu, diretor? Eu tava indo bem. Tá, ó. Tá lindo. Tá indo bem, ó. Aí eu quis mostrar a batata. Tá muito bonito isso. Aqui. Qual que mostra? Esse aqui. Tá lindo. Olha que lindo que ficou. Mas que bonito. Tá lindo demais. Esse tá bonito. Arrasou, Júlio Cruz. Falando sério, três pessoas ou quatro muito bem servidas. Não é? Porque isso daqui ao meio... Aqui, ó. Ainda tem os leguminhos. Ó, aqui você ainda bota os leguminhos assim, ó. Bonitinho, ó. Colorido, ó. Pronto. Pronto, é isso. Nossa, cheirosa essa... Menos é mais. Cheirosa essa chinesa aí, não? É, vagem, 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 chinesa. Muito chinesa. Júlio, arrasou muito. Gostou? Sim, de verdade. Uma receita super diferente, criativa. É isso aí. Até eu conversar com a Verene e voltar e tal, talvez o bife dê pra você mostrar do outro lado. Sim. Não é? Vamos, vou, vou me empenhar. Mas não sei... Vou me empenhar. Tenho certeza disso. Parabéns, nos encontramos à mesa ou aqui, se você achar que o bife já tá no ponto de virar. Eu já te conto daqui a pouquinho. Até daqui a pouquinho. No finalzinho, só que te vi lá, o meu sobrinho teve problema com os cachorrinhos, mas graças a você tá tudo bem, tá importante que deu tudo certo, né, Laio? E Laio, eu tô voltando hoje. Eu tô voltando hoje. Bem-vindo. Os dois, que bom. Minhas férias também foram boas, descansei, fui ao parque, namorei, agora eu não viajei. Não viajei porque meu gênio ficou com Covid. Ah, tá lindo. Aí a gente ia viajar tudo junto em família e não deu pra ir. Ele passou bem ou foi difícil? Não, não teve nada, só tava com Covid. Então aí a Laurinha foi ficar em casa comigo pra ficar longe dele, né? Ah, que sacrifício, né? Foi a hora de hoje. Você não teve contato com ele? Não, não. Sacrifício. Ah, que bom. Gente, bom apetite, eu estava com saudade. Bom apetite, você come, que olha, eu vi, que você olha, passou, viu? Com vontade, passei. Se quiser agora encher o buchinho. Hum, gostou. E Julinho também, seja bem-vindo, né, Julinho? Ah, eu preciso mandar um beijo. Não, eu fui num restaurante chamado Cantina do Zelão, lá em São Bernardo. Ah, do Zelão. Aí o seu Marquinhos e a dona Rosemary me receberam com tanto carinho. É um restaurante tradicionalíssimo, lá de São Bernardo. Eu não conhecia políticos, frequentava essa coisa toda. E aí eu adorei, adorei. Então, ó, Marquinhos, obrigado, viu, pelo carinho, viu? Pronto. Eu tinha visto a mesa, que estava bonita, mas eu não tinha me dado conta desse pudim. Nossa, esse pudim é uma... Torta suíça, é o nosso pudimzão, que o povo mais curte. Isso, é pudim de padaria. É pudim de padaria. E por que que fala uma torta suíça? Porque é um pudim de padaria mais requintado. Porque o pudim de padaria mesmo, a gente pode fazer de várias maneiras. A mais simples, que quase toda padaria faz, é pão, açúcar, canela e cravo. Não vai ovo? Não, nem vai ovo. O mais simples. Ah, é? É o mais simples, né? Quando você tem muito pão sobrando assim na padaria, né? Que ali você dá uma errada lá, pega um dia que chove muito. É facinho sobrar uns 600 pães assim. Nossa. É, 600 pães é rapidinho sobrar na padaria. É que você está no ritmo. Eu sei lá, dá um azar que no dia, uma padaria perto está fazendo pão mais barato. Enfim, um monte de coisa pode acontecer. Sobrou pão, você não tem o que fazer, porque tem limite, né? Aí o pão a gente já torra ele, para ficar sequinho e fazer farinha de rosca. Marlina, eu fui no mercadinho do Julio. Ele foi lá. Ela. Ela, ela, ela. Ela e ele, Julio. Você estava aqui ainda? Tinha uma pessoa que falou que você era linda. Ah, eu achei que você já estava de férias. Perdão. Não foi? Uma pessoa falou, olha, ela é tão bonita, né? Foi linda, como emagreceu, mama. Ah, você estava aqui, perdão. Não, a gente vai falar, porque ele fala sempre mercadinho, mercadinho. O negócio é enorme, graças a Deus. Deus consegue. Mas e esse requintado vai o quê, além disso? Vai, então, esse aí já vai, esse aí já vai, vai leite, vai margarina, vai queijo ralado, vai coco, queijo e coco. Mas também não vai ovo. Vai ovo. E leite condensado. Leite condensado não chega nem perto. Fica só na prateleira olhando ele ser feito. Não acredito. Gente, essa culinária está uma delícia. Esse não vai, não vai. Nossa. Não está macia a carne? Não, eu comeu tudo. Comeu tudo? Pus vocês para falar? E foi mandando pau aí. Comeu tudo separadinho e tudo junto. Essa cobertura é um absurdo. Até em cima do frango, até em cima de frango essa cobertura vai ficar boa. Essa vagem chinesa? Vagem chinesa. Crocante demais da conta. Tem prato. Legumes sim, é crocante, né? Não molengão. É. Nossa, molengo não. Molengo não. Molengo é purê. Fica bom. Né, tia? Do que é feita essa cobertura? Tô de boca cheia. Tô de boca cheia. Do que é feita essa cobertura? É... Requeijão. Um copo de requeijão. Queijo mussarela picadinho. Nossa. Aí eu peguei açafrão fresco, óleo em pó, dá sabor, dá uma corzinha, sal, noz e moscada. Nossa. Misturou na panela, derreteu, tá pronto. Você vê, é aquelas coisas dessas que a gente vê aqui, né? Que às vezes o prato, lógico, é o bife, é o milanesa. Mas o molho, às vezes, né? Ele rouba a seda, né? Rouba a seda, Julio. E você sabe que eu tava assim, olhando na prateleira do mercado lá, onde eu trabalho? Aí eu tava olhando assim, eu falei, caramba, o que eu vou fazer lá pro programa? Pensando nas sugestões pra mandar aqui pra nossa produção, pro nosso glorioso Vitor. Sim. Vitor. E aí eu tava lá olhando, falei, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a pensar, eu gosto de pensar em receita, olhando ingredientes da prateleira. E aí eu vejo o que que tá na oferta, eu falo, opa, isso. Ah, é que você teve a ideia? É assim, é assim que eu mais ou menos desenvolvo. Legal. Quando eu vou em feira, vejo o que que tá na safra, coisa do tipo. Você falou Vitor, aí eu lembro que agora nós temos mais um Vitor na equipe, né? Temos mais um Vitor. Na contra-regra, é. Mas é o Vitor 1. Temos mais um Vitor. Seguindo o Cirlita. Por gentileza, por favor. Muito, 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 muito saboroso. Com os legumes, sim. Sem os legumes também. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Muito obrigado, obrigado, obrigado. E a carne fica macia. Não fica? Desmancha na boca. Não precisa de fazer filé mignon, não, viu? Desmancha. Cochão mole, do bom, fresquinho. O açougueiro mandou um cheiro pra você lá do mercado. Ai, tá? Saldade de você, Gia. Cogila, hein? É, que eu não quero cheiro, né? Não, eu quero uma peça de mignon. Né? Quilos sem reais. O Instagram e o Facebook, enfim, o Júlio Cruz, que reassumiu as suas redes. Você consegue agora falar com ele mesmo. É Júlio Cruz. Simples assim, do jeito que a gente fala. Júlio Cruz. Não aceita encomenda, não faz nada pra fora. O prazer dele é compartilhar conosco todo o conhecimento adquirido ao longo da carreira, né? Exatamente. É sempre um prazer cozinhar pra vocês. E lembrando, fortalecendo o que a Regina falou, o meu Instagram é chefejuliocruzoficial. Tá nativo, eu voltei. Pode voltar a me seguir. Você que me bloqueou, que eu pedi pra bloquear, desbloquei aí. Vai, quebra esse galho. Eu já sou eu, viu, gente? Isso mesmo. Me ajuda aí. Eu já sou eu de novelagem. É, voltei. Quer mostrar alguma coisa? A broinha, o pudim? Bro, isso aqui são os pães doces de creme estrela, que a gente faz o formatinho de estrela. Esse aqui é pão... Formato de estrela? É, que é uma estrela assim. Não dá pra ver, não. Não, uma estrela, tipo uma estrela. Não, é porque a gente vê de longe, tudo junto, parecia... Ah, sim, aqui, ó, bonitão, aqui, ó. Esse aqui é uma delícia que eu provei. É, esse aí é pão de frios. Nossa, coisa boa. Pão de frios você fez aqui, foi um sucesso. Isso. Procura nas nossas redes, arroba Gazeta Mulheres, ele ensinou a fazer esse pão de frios. Você lembra? Foi, lembro. Esse aqui pra vender lá, a gente não coloca a salsinha fresca, essas coisas, porque diminuiu a vida útil. É muito saboroso, mas a gente tem que pensar sempre na segurança alimentar. Por isso que esse aqui não tem salsinha, tem elementos secos. Meu palpite. Ah, quebra essa broinha pra gente ver. Vou quebrar, vou quebrar. Essa aqui... Ai, gente, broinha. De goiaba. Olha isso aqui, gente, ó. Você que tá em casa aí, ó. Ai. Ó, ó. Ó. Até goiaba. É uma provocação. Broa Caxambu, broa de fubazinho gostosa. Ai, eu não sei. Mas se eu tivesse em casa, eu ia pedir pra você vir aqui e dar essa receita e essa receita. Ah, é? Desse pudim. Porque esse pudim tá lindo. Meu venho? Eu venho? Eu fiz coisa, viu? Você tava lá voando no... É teco-teco. Então, eu não vi. Não, eu não vi. É teco-teco. Esse avião aí é... Bate o vento e faz assim? Faz. Meu pezinho na boia rosa. Adorei. Eu gostei. Descia a duna. É. 70 metros. É fácil. O problema é voltar. Sol na moleira. Descer é fácil. Sol na moleira. Areia quente. A hora que eu cheguei lá em cima, eu falei, moço, uma água, pelo amor de Deus. Ele falou, acabou, só tem cerveja. Ah, que... O que você teve que fazer? Ficar sem beber. Não, bebi, né? Eu sei. E dá a toa. Aí ele falou, quer descer de novo? Eu falei, amiguinho, não vai dar. Descer é fácil. Só só pra tomar outra cerveja. Voltar. Mas foi tão gostoso. Eu adorei. Eu adorei a boia rosa, que eu achei o bichinho parecido comigo. Porque não tem queixinho igual. Era um pelicano, né? Era um... O Flamingo. Um guará. Um guará. Um guará. Um guará. Que ele fica daquela cor por causa do caranguejo. Lindo, né, Serlina? Um espetáculo. Você viu eles voando lá, assim? Desculpa. Vi, eles vão chegando. Eles vão chegando devagarinho, depois eles chegam em revoada. Mas assim, é um vermelho, é um vermelho assim. Nossa. É tão legal. É um caranguejo que ele voa. É, lá e você compartilha com a gente essas coisas. E o pessoal fica pensando, como será que a Regina vai? É. Não, e é interessante que São Luís é muito pertinho da divisa com o Piauí, né? Isso, e muito diferente. É, é. Agora, sabe o que eu fiquei pensando? Só para concluir, tudo que a gente vê no nosso Brasil, assim, é grande, é vasto, é abundante, é de você não ver o outro lado. Não combina com essa escassez, com esse pouco que a gente está vivendo. Isso. Fiquei pensando muito nisso. Muito. Você olha, é perder de vista, é beleza perder de vista, é tudo. Aí a hora que a gente pensa na vida que a gente leva, que é tudo tão apertado, tão pouquinho, tão difícil, você fala, mas não... Verdade. Não está encaixando. O Amazonas, o Amazonas, você tem a impressão que você está no mar. Isso. É, é. Mano, cara. É. Legenda Adriana Zanotto